Música Meu nome é Maria Leda, tenho 72 anos. Gosto de dançar, gosto de ouvir música, gosto de carnaval, vou muito pra minha terra assistir o carnaval. Saio na terceira idade, faço tudo com essa idade, não tenho preguiça de nada, entendeu? Eu tô dizendo que sou agitada. Eu conheci a vitalidade por intermédio do meu sobrinho, perguntou, tia, a senhora quer? Eu disse, quero, é cálcio? É. E eu comecei a usar. A senhora tá gostando? Eu não tô sentindo dores nas pernas como eu estava sentindo. O ser humano adulto, ele contém 1.200 gramas de cálcio. E o cálcio, nós não vivemos sem ele. Principalmente as mulheres acima de uma certa idade, né? Precisa muito do cálcio para a proteção dos ossos. Eu faço o exame de 6 a 6 meses. E por enquanto não deu osteoporose, deu osteopenia, que eles falam que é a irmã da osteoporose. Eles falam isso, né? Essa diminuição da massa ósseo chama-se osteopenia, né? É a diminuição da massa óssea. E quando essa diminuição é bastante intensa, chama-se osteoporose. E aí eu sentia essas dores nas pernas à noite. Já amanhecia com dores nas pernas. Quando eu levantava, eu pensei, nossa senhora, será que vai dar para eu trabalhar? E não sinto mais. Para mim, a melhor coisa na minha vida é ter a minha saúde. E a gente sem saúde, nós não somos nada. Eu acho que jovem está na cabeça. A velhice está na cabeça. Então eu ainda não me preparei para ser velha. Sou jovem. Tem que falar que eu sou jovem. Vocês é que são velhos. Não, dançar também estou maneirando um pouquinho. Eu acho que eu fico doente sentada. Eu acho que eu fico doente. E aí Tem que falar.